Olá, meus amores! O vídeo de hoje é mais uma finalização trocada e hoje eu troquei a finalização com a Natália Biazi. Bom, gente, antes de começar esse vídeo, já quero dizer que eu mudei o cenário de novo porque eu mudei de quarto, tá? Eu não consegui adequar o pisca-pisca nesse fundo, então vai ficar assim só com o meu unicórnio, ele aceso. Não sei se eu vou deixar essa bolsa... opa aqui... Se eu vou deixar essa bolsa, se eu vou tirar, enfim... Comentam o que vocês acham. Por enquanto eu não tenho condições, assim, tempo, né? Pra tá mexendo mais no meu cenário, mas em breve vai ter um cenário top aqui. A nossa finalização é completamente diferente. Vocês vão ver aí durante o vídeo, né? O que que deu nisso aqui. Enfim, então hoje vocês vão acompanhar essa troca de finalização. E depois que acabar esse vídeo, vocês já vão direto lá pro vídeo da Natália, que é o primeiro link aqui da descrição do vídeo, tá? E se inscrevam lá no canal dela, que ela também fala de cabelo ondulado e ela é top. Então, sem mais delongas, mas no final do vídeo eu falo as minhas considerações. Vamos lá pra ver como é que eu fiz essa finalização. Bom, meninas, então vamos lá. Ela faz assim. Deixa um pouquinho na camisa que nem eu e depois solta. Aí ela prende o topo aqui da cabeça. O que pra mim é um pouco estranho, né? E o meu topo é bem... tem bem menos cabelo que o dela. Mas enfim... Aí ela separa o cabelo em partes. E no vídeo de finalização dela, ela fala que ela passa um pouco de gelatina junto. Só que ela me disse que não tá mais usando gelatina. Então eu vou usar esse creme da Salon Line, que é o que tá dando certo pra mim, que é o meu liso. Aí ela passa um pouquinho assim na mecha. E desembarassa. Depois ela disse que passa mais um pouquinho de creme, bem pouquinho. Faz assim com os dedos. E faz Flake and Shake. Sabem que pra mim isso não rola de ficar separando cabelo, né? Quem me acompanha. Sabe que eu sou uma moça da praticidade. E ela faz mechinha por mechinha, só que o meu cabelo é muito fino. Se eu fazer mechinha por mechinha, o cabelo vai ficar todo encebado. Então eu vou fazer assim, ó. Aplicar o creme no geral. Pegar partes pequenas. Depois disso, ela amassa, amassa, amassa muito. E amassa sempre, toda vida. Aí no topo do cabelo, ela não faz o Rake and Shake. Ela só passa aqui pra frente. Senteia assim. Passa o creme. Amassa. Daí ela vai jogando pros lados. E ela amassa até na raiz, que ela disse que isso faz com que o cabelo fique mais soltinho. Então a gente tá imitando. A gente imita pra do que, né? Aí depois que ela amassa pra frente, ela disse que divide aqui. E é isso. A única coisa que eu vou fazer a mais é que eu vou dar mais uma secada aqui com a camisa, que o meu cabelo ainda tá um pouco molhado. E ela não... Ela não explicou no vídeo se o cabelo tinha que tá bem molhado. Ou mais seco. Mas então eu vou tirar o excesso aqui com a camisa. E agora eu vou esperar secar pra ver o que que isso vai dar. Bom, gente. Então a realidade... Essa caca aqui, eu... Vou ver se eu consigo dar um zoom pra vocês. Não gostei nada, gente. O cabelo... Olha, no vídeo não tá parecendo bem como é a real. Vou puxar a câmera aqui. Olha isso. Ela disse que ia dar volume, só que em mim não definiu nada. Ficou mega armado, ó. Ficou até com o aspecto ressecado. Nem secou ele inteiro ainda. Vou gravar a introdução e a conclusão desse vídeo com a minha finalização. Porque realmente deu mega errado. Bom, gente. As minhas considerações finais. Na verdade, vocês já viram aí no trelinho. Eu não gostei dessa finalização. Meu cabelo ficou sem forma e muito armado. Só não ficou tão armado porque o produto que eu utilizei abaixa o meu volume. Mas assim... Ficou espigado, né? Vocês sabem que eu odeio fazer finalização por partes. Eu gosto de fazer com o cabelo solto assim mesmo e passo o creme. E é isso aí. Eu não gosto de ficar repartindo. Até porque o meu cabelo é fino. Isso faz pesar, faz ficar mais opaco. Enfim, é por isso que eu não gosto desse tipo de finalização. Mas, vou dizer que como não deu certo e meu cabelo ficou sem ondas, bem dizer assim. Meus day afters foram bem bons, assim. Meu cabelo ficou brilhoso nos day afters. Eu esqueci de bater foto pra vocês, mas ele ficou... Sabe quando você faz uma escova e ela não dura muito tempo? Mas ela fica assim, com as camadinhas bem viradinhas. Então, meu cabelo ficou assim. Com as camadas viradas e praticamente liso. Mas eu gostei bastante do day after. No dia da finalização eu não gostei nada. Então, vamos lá ver o vídeo da Natália. Eu espero que tenha dado certo a minha finalização pra ela. A finalização que ela foi fazer no canal dela é a que eu vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem quais youtubers vocês gostariam que eu trocasse a finalização. E comentem nos canais delas também. Pra que a gente possa fazer uma troca. É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Beijão e tchau, tchau.